Um dos apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff foi o seu vice-geral do Alckmin. Não, não fale isso que não é verdade. Não é verdade. Não é o risco usar impeachment para tirar governo impopular? Eu vejo que não e quero dizer mais. O PSDB agiu corretamente, votando favoravelmente ao impeachment. Mentira! Porque eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu não acredito. Eu quando namorava, muito tempo atrás no Xemburgo, eu tinha uma garruxinha 22. Mentira! Eu, sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família. Mentira! Ahn não, mijo. E aí 3 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1